Dois presos fugiram do presídio de segurança máxima aqui em Campo Grande na madrugada dessa quarta-feira. Eles teriam usado lençóis para fuga. Oi Verusca, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a programação aqui no Balanço da Manhã. Bom, é isso, esses dois homens fugiram aqui do presídio de segurança máxima da capital. Inicialmente eram três, mas ao disparar o alarme, quando os policiais perceberam aí essa movimentação, eles dispararam o alarme e esses homens, ao perceberem, um deles acabou voltando para as celas e desistiu da fuga. Os dois que fugiram foram identificados aí como Jackson Tales Martins e Ivan Segat Donha, que agora são considerados aí pela polícia foragidos. De acordo com as informações divulgadas aí pelos policiais, os agentes penitenciários viram o momento da fuga. Como eu disse no começo desse link, uma terceira pessoa também estava tentando fugir, mas essa terceira pessoa acabou desistindo quando o botão de segurança foi acionado, ele ouviu o barulho e preferiu voltar para a cela. Mas esses outros dois aí evadiram fuga e estão sendo procurados. Agora, olha só, o Jackson e o Ivan usaram aí uma corda feita de lençóis para concretizar a fuga. Essa corda, inclusive, é popularmente chamada aí pela população carcerária de Tereza. Agora, olha só, aconteceu da seguinte maneira, o Ivan estava na cela 314 da prisão e quando ele teve o banho de sol, trocou de cela, foi para 309 e lá ele se juntou com o Jackson. Os dois juntos danificaram a cela em que eles estavam para poder conseguir fugir. Agora, a polícia deu início às buscas aí pelo Jackson e pelo Ivan, porém eles ainda não foram localizados. A polícia militar vai instaurar um inquérito para entender como essa fuga aconteceu aqui no presídio. O caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil como dano e evasão do local de custódia legal. A qualquer momento nós trazemos mais atualizações desse caso, mas a princípio, então, esses dois homens continuam foragidos, estão sendo procurados pela polícia. Verusca, eu volto com você.